E aí Chegando aqui com meu carro que era pra tá de uma cor tá de outra né mano Deixa eu ver essa mecânica aqui velho E aí, tranquilo? Pô rapaz, tudo bem com o senhor? Rapaz, trouxe meu carro ontem umas duas vezes mano, e olha como é que tá a cor do carro velho Rapaz, o que que houve com o teu veículo? Era pra tá um vermelho melhor aí mano, mas parece que tão botando tintar guache no carro É o produtinho lá pô, é só passar o pano com o produtinho É pô, os caras tão... Tá dando molinho Ai tio Esse carro aí, a pintura dele é desse jeito mesmo É só passar o paninho Ó, se liga aí, se liga aí ó É, tem que bater água, fica meio... Mas pode ficar tranquilo aí amigo, eu vou tá limpando o carro Mas esse aqui é normal pô, já tive um Jetta, já é assim mesmo Olha aí, tá faltando só o dono né velho, tá faltando só o dono pra ficar limpando e tal E essa poeira aí, medo do céu Agora sim o carro ficou top É pô, toda vez que for tirar da garagem pô, dá um brilzinho pô, passa um pretinho, passa um paninho pô Tem que ter problema aí, só chega aí, tranquilo Se quiser vender também, toma aí Ainda não, mas tô pensando Ô caralho O bicho não dirige automático ainda não pô Tem até 650 eu consigo pagar pra você, mas aí cê chama Eita caralho, 650? Caralho né Pô, eu vou vender o meu Passa o teu contato aí que eu vou vender o meu também Cê tem meu contato pô, eu comprei sua pop sense, seu gol Meu gol? Não tinha gol, caralho O quadradinho porra Ah aquele troço feio É aquele troço feio Eu vou revender tudo, tá maluco? Já tô revendo não Valeu velho É nóis Valeu ali Opa, seu tonhão? 600? Tem ator Então quer ver um anuncio seu lá vendendo a pop sense, tá vendo ou já vendeu? Não, tá mais não, tá mais não Beleza, tranquilo Valeu O carrinho tava com uma cor, ficou com outra, só o cara passou um pano mano Nossa, se passa subir isso aqui é osso Eu vou lá na Colômbia agora Por que mano? Eu tô com 20 Nossa, tô com 17 velho Será que é vantagem lá? Eu deveria vender as paradas que eu tenho aqui logo velho Deveria vender mano Deixa eu ver se algum dos dois tá aqui Os dois que quer comprar de mim velho Caralho, o carro foi o que paga 600 mil nesse carro velho Que isso aí, idiota Ah, teve bastante atualização aqui hein Caraca, eles botaram um monte de coisa Um monte, um monte de coisa velho Um sistema diferente agora de desmanche Eu tenho que entrar em contato com o pessoal lá da Do Mantle Club Pra poder, quando eu pegar o carro Eu tenho que levar direto neles Então eu tenho que ter o contato deles antes Aí eles vão lá, eles vão tirar a peça E vão me dar a grana Então é um RP diferenciado Eu tenho que fazer mano E tem como hackear A gente tem que comprar aquele pendrive Tem que comprar o pendrive Tem que ir no local, hackear Tem como assaltar os NPC agora Só que os NPC também pra tá armado Então tem que ficar esperto Ah, tem mais um monte de coisa velho Eles botaram um monte de paradas diferenciadas Nos próximos vídeos vocês vão ver isso aí mano Vou arrumar os moleques pra fazer certinho isso aí Porque sozinho é osso né velho Oxê, o carro caindo ali Caralho, chuva de carro velho Eu vou ali na frente e ver se eu consigo vender pra alguém Pô, os dois não tão aí Os dois que você quer comprar mano Eu preciso de grana velho Com 17 paus velho Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar 100 mil Vou pegar uma moto velho Essa aqui não vai dar não Eu vou ficar com esse carro mas Eu vou pegar uma moto Vai entrar uma motinha aí Que na real vocês vão ficar doidos quando eu pegar ela hein Já fica preparada fi Calma aí tiozão Tô passando aqui que Carrinha osso velho Tá, de frente aqui não vai subir mano A gente vai ter que subir de costa aqui nessa parada De frente aqui não tem como subir não A frente arranha toda Oi irmão, tranquilo? E aí mano, tranquilo? Pode falar Vou te perguntar aí mano Você já viu algum clube de motoqueiro por aí velho? Bom mano, não vi ainda não Viu não né mano Você tá por aí há muito tempo aí mano, na redondeza? Uns dois dias por aí mais ou menos Dois dias né mano Pode crer, pode crer Aqui, deixa eu te fazer uma pergunta Pra falar aí Sabe dizer se estão vendo casa naquela favela lá perto da universidade? Tá ligado pra eu tô falando? Deve tá mano, tá cheio de casa lá É que eu sempre passo por lá, nunca tem ninguém É, os caras estão mais por aí daqui a pouco mano É, tranquilo Dá uma passada lá velho, vocês já estão lá mano Passada agora então, valeu Tranquilo, tranquilo Mano, esse cara acho que foi o que roubou a moto velho Vocês lembram que tem uma paradinha nas costas velho? Uma parada branca? Por isso que eu chamei até conversa com ele velho Eu tô achando que foi ele que roubou velho Eu lembro que tinha uma parada branca nas costas do motoqueiro velho Eu achei que era uma conversinha de bobeira mano Mas eu acho que era ele sim Esse mano correndo igual idiota aí Opa, calma aí esse cara tá com... Ô seu Tonhão Fala aí irmão Cheguei, fala aí Cê tem uma moto aí pra me vender não? Tô vendendo esse carro, tô vendendo esse carro Pera aí moleque, cala a boca aí Opa, tem como dar uma necessinha senão meu carro aqui vai bater no seu aí Sem necessidade Fala aí Cê tem uma motocinha aí pra me vender não velho? Moto? Moto eu não tenho não mano Esse cara é de motoclub, certeza Tava atrás de uma moto, a filha da puta chegou ali e tomou a moto de mim cara Pagou mais do que eu Como assim velho? O cara tava pedindo uns cento e cinquenta e oferece cento e trinta Aí o outro chegou e deu uns cento e cinquenta e vendeu pro outro lá Né sacanagem? Pode crer mano Aí ó, você tem que subir de ré aqui senão minha frente vai embora Ah, sua frente aí fica no chão viu? É, deixa eu dar um papo reto pra você aí mano Porra que esses moleque tão vendo aí tipo Ô moleque, ó Dá uma licencinha aqui por favor aqui Oxi Dá o pé irmão É público Dá o público, você vai ficar sem esse carro aí moleque Doente Eita Eita Bora Vaza daqui Você tá me tirando seu Ai caralho Não mano Como só uma trouxa Você tá achando que mexeu com a dedo dos molequeira que é fácil Tá bom, tá bom, tá bom esse trouxa, vê se ele cair bem Chama, chama essa porra de Samu não vê se esse trouxa cair bem Se aparecer Eu te dar caro ali que eu tô ligado que você tem a aparência de uns caras que usam os motos aí né não? Não, olha a minha motinha lá embaixo ali ó É, tô ligado, tô ligado mano Então a parada é o seguinte Eu tava queria fazer umas paradas aí Aparentemente tem que envolver vocês aí agora né? Isso, é isso aí Essas paradinhas que você tá atrás aí Caralho, eu tô reparando, você botou fita crepe na cabeça mano? Não pai, é meu estilo de cabelo agora Caralho, parece fita crepe velho Não Então essa parada é o seguinte Se eu quiser levar um carrinho pra lá é com vocês agora né? Isso aí Mas aí aonde é que eu tenho que levar essa parada? É, agora é com a gente entendeu? Se eu entrego o carro a gente e a gente faz a parada lá e repassa o valor entendeu? É 50% do valor total lá na hora do coisa lá da venda das peças no mercado negro Pode crer, pode crer, mas a parada é o seguinte Claro Mas onde que é? Oxi, o que é isso? Tiro? Tiro? Houve tiro mano Não, eu escutei quando o rapaz ali abriu a porta ali do táxi dele ali e saiu Então Parada é o seguinte, aonde que é o local que eu tenho que levar? Não, é o seguinte, a gente aqui tem uma segurança entendeu? Tem uma segurança dos lugares Sim A gente pega o número do telefone, geralmente o pessoal pega o nosso sabe? Aí a gente marca o local pra fazer a entrega do carro E aí a gente vai até o desmanche A pessoa leva o carro, a gente leva o carro até o desmanche e lá Faz, pega o dinheiro e volta e conta com a outra pessoa entendeu? Hum, pode crer então Pode pegar seu número aí então? Pode, pode, pode Demorou, calma aí Você bota assim, só a letra J Aí bota J do MC Beleza? Meu número é... Demorou Demorou Pronto Aí a casa de polícia sabe? Aí a gente tem que fazer as paradas bem escondidinhas aí Não, tranquilo, tranquilo Quando eu fizer essa parada aí, antes de fazer eu te dou um toque Pronto, manda mensagem Aí se tiver fica certinho Beleza então Demorou Vamos ali chamar o Samu para aquele idiota ali Vamos Filha da puta para chato, cara Próxima vez dessa aí você já sabe o que acontecer né, o trouxa Tá chegando aí já Caralho de Samu aquele ali, velho Tem Samu ali não? Oxi Chegou só o carro, cadê o cara? Eita, nóis Caralho, tá meio doido as coisas ali Chegou só o carro do Samu, velho Rapaz, que que é isso, moço? Isso daí é um... é um Camaro, né? É, pô Olha o carro do Madobema, que isso Ih, Charles P.M. É legal e bonito Vai dar ruim aí, roubou o Camaro aí, por ser preso Ah, moço, eu sei que dá motinha, né? Você quer que eu li pro seu carro, né? Eu sou Flarelinha, moço Eu ofereci serviço pra sua motinha Você não queria? Falar que meu serviço é uma meia boca Nossa... Ah, então Continua, não é não? Não, não Calma aí, porque nós vamos cair na porrada aqui Calma lá, ei Quer que eu passe um pano aí? Carro não, mano, tá de boa Olha os cana, olha os cana Ih, mudaram de carro agora os caras, velho? Rapaz do céu, velho Carro feio da porra O dia a dia tá maneirinho Quer comprar não, velho? Tá vendendo aí, velho A quantos? Tá fazendo promoção, 600 paus Ah, tá bom, velho Eita, pô Bravo, ó É o Jetta e o Brioco junto, né? O capô aqui tá meio solto, velho Nada, só o Jetta O outro tá meio solto Esse carro aí tá pra negócio mesmo, ou não? Você é mecânico, irmão? Você é com certeza aí? Calma, pelo visto Eu sou Flarelinha há muitos anos, entendeu? Eu entendo essas coisas um pouquinho Como... Olha o para-choque ali embaixo, ó Tudo amassado Pra mim No mínimo No máximo No máximo Estourando Pago 10 mil nessa merda Ah, você paga 10 mil no para-choque, é brado? Não, não No carro inteiro, velho E tem que ter um produto, meu, Jô Tem que ter esse Brioco todo dia por um ano, irmão Pode perder o Camaro É Camaro, é Camaro É Camaro, pô Aro? É o Camaro É, pô Camaro 2019 Eu tô vendo o Jetta O cara não entendi nada de carro, esse daí não entendi nada Não, pô É o Camaro, pô Só botaram o nome errado aí pra confundir os ladrão, pô Deixa ele aí, não entendi nada de carro, hashtag Cala a boca, Flarelinha Meu parceiro, você mandou cala a boca de novo, nós vamos resolver a porrada O que que você falou? Falou? Vamos pra cá Ô, louco Agora eu quero ver, mano Faz isso, você não faz nada com ninguém não, Flarelinha Agora eu quero ver Manda aí, mano Manda eu colabora É, é a moto Você quer levar? É, é É, é Só fala Essa moto aqui, peraí, deixa eu pegar aqui E vai roubar o carro? Que que é, irmão? E vai roubar o seu portal logo aí Fazer um review dentro do carro, como que é aí dentro É, isso aqui não é shopping não, tio Pô Oxi E vai roubar o portal logo Cuidado pra não bater o Camaro Camaro Olha, tá tranquilo aí Bate demais, tá tudo batido aí Cuidado com o espinho ali Espinho, ele vai furar o pilhão Oi, essa moto aqui tá fumando mais que meu pai, velho Como é que faz? Cuidado, cuidado com esse mecânico que gosta de usar a tinta guache Não, parei, ô Ô, Tonho, tá me tirando, não tem mais não aí Você não comprou o produtinho não? Tá maluco Tá maluco Fez o tinta guache aí, agora tá de boa Você pegou o produtinho? Eu passei o tinta lá com zero Tá, mas tem essa porra desse carro aqui Você anda reto e já vai batendo no chão Como te falei? É só levantar, pô Você quer que eu passe um pano aí? Eu quero que eu passe um pano aí Eu quero que eu passe um pano aí Eu vou vender esse carro aqui não, velho A parada é o seguinte Eu tinha que vender, velho Vender a parada que eu tenho lá, mano Só que os caras não estão aí Então eu tenho que achar outro comprador Aí ele tá muito cheio Então não dá pra definir quem é quem ali naquele negócio, velho Aqueles moleques saindo de moto ali eu vou ver, velho Olha esse cara circulando Chega na frente aí, irmão Chega na frente aí, tiozão Tá querendo comprar os negócios aí, não? Quer comprar os negócios aí, não? Tô, mano Também tá vendendo Pô, é foda Vem demais, mano Não, comprei bastante já Tô cheio já Pode crer, pode crer Vai lá Mandar de passar, tiozão Ficar vendendo por aí Mano, é só eu começar a vender, mano Apareceu uns 300 pessoas vendendo também, velho Aí me quebrou Inflacionou as paradas E eu não tô conseguindo mais vender as minhas, velho Eu vou ter que inventar outra parada, velho Eu vou ter que arrumar um... Mas mesmo assim eu tinha que achar alguém de confiança E os caras, se eu não me engano O horário que eu tô gravando agora Eles não entram, mano Eles só entram a noite Aí me quebra, velho Então já deixa aquele like Se inscreve no canal aí Já deixa aquele joinha, mano Que hoje vai ser tenso, velho Hoje eu tava querendo vender a parada Pra poder pegar mais, mano Tô com 17 pau O cara me ofereceu uma grana boa nesse carro Mas eu não quero vender, mano Porque eu quero pegar uma moto Uma motinha que eu falei pra vocês no vídeo anterior, mano Então eu tenho que juntar 100zão, velho 100zão pra poder pegar a moto Caralho, eu precisava pegar esse dinheiro com alguém, mano Vou pegar essa moto logo Porque esse carro aqui tá osso, velho Ele é muito rebaixado, mano Mas eu também não quero vender ele Eu achei ele top pra caramba, velho Olha só A frente já tá um pouquinho amassada ali, ó Vambora, vambora Vamos ver o que a gente vai fazer, mano Tô indeciso ainda Eu não vou chegar ali e perguntar pra qualquer um que tá ali Porque pode dar ruim, né Um daqueles caras pode ser policial Ó, carro abandonado aqui, ó Já poderia ver se é de alguém Tá parecendo que é de alguém esse carro, mano Tá parecendo que é de alguém esse carro aqui, hein, mano Caralho Calma aí, mano Tô pensando aqui, hein Eu tô achando que é de alguém esse carro aqui, velho Ô, Flanelinha, Flanelinha Chega aí, Flanelinha Pode falar, moço Quer que eu passe um pano, né Mudou de ideia, né Não, não A parada seguinte Parada seguinte Aquele carro que tá parado ali É de quem, mano? Deixa eu ver, cadê? Qual carro, moço? Carro branco ali atrás, ali Ah, tá Eu vou passar, mano, aqui, Carlinho Calma aí, moço Calma aí, tio Calma aí, moço Calma aí, moço Calma aí Calma aí De quem é? Você sabe de quem é aquele ali, mano? Rapaz, desde quando eu cheguei, tá lá, hein Acho melhor nós passarmos Outros que alguém passa na nossa frente É, então Mas aí é que tá, mano De quem é aquele carro? É americano ou é? Rapaz, eu acho que não é de americano não, viu? Meu Deus Tô se batendo no carro Não, tá ali, mano Tá seco o carro Não dá pra me bater É, então Eu acho que não é de americano não, viu? Porque o carro é muito bonito O americano dele Nunca vi, né Olha, mano Quer fazer o seguinte? Pega aquele carro e traz pra cá, mano Vamos ali primeiro Deixa sua moto ali, cheguei Vamos lá, mano Cheguei que eu tenho uma ideia aqui, cheguei Calma aí, mano Acho que vai dar certo isso aqui, velho Flanelinha meio doido mesmo Já vi isso Vixe, ele vem aqui, mano Aqui, ó Dá pra estacionar aqui dentro aqui, ó Nossa, eu vou arranhar um pouquinho Não vou arranhar, não Tá, a parada é o seguinte, mano Traz o carro lá Que eu tenho o contato de um cara Que dá pra gente fazer aquele carro virar dinheiro, velho Ah, certo, certo A gente divide a parada Ah, mas você acha que ele dá a conta, mais ou menos? Eu não sei, mano É só ele que vai dar o preço, tá ligado? Aham Ah, mas tipo, ó Mas é Mas se no carro a minha polícia trombar comigo, ó Como é que fica pra mim, né? Ah, mas aí que tá aí É o risco, né, mano? Ah, mas quem vai dirigir é eu É o risco, tio Não, calma Você vai trazer o carro aqui Deixa o carro parado aqui, tá ligado? Eu vou entrar em contato com o cara O que ele falar a gente vai fazer, mano Pra dar o carro pra ele Bora, bora, bora Traz o carro lá Vai lá, já volto Ah, então Traz aqui Demorou Ele vai lá pegar o carro, mano Deixa ele trazer aqui, tio Trazendo aqui Eu vou entrar em contato já com o cara, mano Vou ganhar uma grana, velho Que ele carro tá paradão ali Metendo louco, velho Deixa ele trazer, deixa ele trazer aqui o carro Só que eu tô ouvindo um sirene de polícia, mano O carro tá trancado lá Veio a pé Ou a polícia tá lá Uma coisa ou outra, mano O cara voltou ali sem nada, tio Era pra ter visto que tava aberto antes Nossa, caiu, velho Oxi Tá bêbado, porra Já vou tarde, viu O que que deu? Já pegaram, já Já pegaram Nem ferrando, velho Tá chegando lá Como assim? Eu vi dois carros parados lá, entendeu? Lá perto Agora eu já não sei se é de americano, entendeu? Que já é carro mais Puta que pariu, mano É O jeito era ter pegado logo, velho Deu mamada Aí ferrou, mano Aí ferrou Então deixa essa parada quieta aí Deu os carros lá perto Meu Deus do carro ali pra mim Se eu ver algum carro por aí A gente te dá um toque Você chega sempre ali na praça Não, não é na praça não Na garagem ali Pode chegar lá e falar flanela Flanela Demorou, demorou Demorou Depois eu dou um toque lá Valeu Valeu Verve Valeu Valeu Não, não, mas tipo, provavelmente é sumido, velho, mas tá trancado Porra É, sei lá, é doideira, é doideira Tá trancado, moço Pode ir Quer achar outro carro? Não, tem o carro na frente, ali, ó Vamos ali, vamos ali Aí eu robo O carro dele, ele falou que aquele carro ali tá trancado, mano Deve tá mesmo, tá parado ali há muito tempo, senão alguém a gente ia pego já, velho Olha, tem uma moto ali, mano Esses caras aí de moto, moço Não sei o que é, não, chega aí Calma aí E aquela moto tinha caído lá É, eu vou dar jabonela já Esses caras de moto tá rodando aí, moço Ele tá entendendo, né? Vou lá Tá querendo pegar também, mano É, vou lá Deixa ele lá ver aquela motinha Meu Deus, vai ser atropelado, irmão Vai direito Vai pegar a motinha lá Pior que se der B.O. vai dar pra ele mesmo, né? Pra mim Nossa, ele conseguiu pegar a moto Vai, vai, vai Nossa senhora Traz a motinha pra cá, vem Deixa dele parada aqui Vem comigo, vem comigo Deixa sua aí, depois eu vou te trazer aqui Porra, essa aqui não é melhor não, mano Olha essa aí Ah, tá quebrado, eu acho Ah, pode querer Chegue Deixa ele vir aqui com a motinha A gente vai dar um jeito nessa moto, velho Porque a gente já devia ver mais ou menos qual o valor, mano A motinha deve ser muito caro, não Caralho, eu vou quebrar a freia do meu carro bem assim Aí, deixa a motinha aqui, ó Deixa a motinha aqui no canto Vou lá te levar lá, você pegar a sua lá Aí, vai agora Pô, caralho Cadê quebrou a moto Eu acho que vai valer pouco aquela moto Ela é bem simples, né? Não, mas aí que tá, mano A gente já leva essa aí Caralho, que carro desgramado É muito rebaixado, velho Aham, eu tava vindo Seguindo, não sei, eu ver se deu uma Meio batendo na normal e frio, né? Ô, mas tinha um carro do lado Aquela moto lá Será que tá desse meu carro? Mas aquele carro lá é arriscado Eu vou saber se é de americano, né, mano? Mas acho que aquela moto ali É certeza que é de OK, velho É, aquela moto é certeza É, tipo, ó É, mas... Ó, os caras podem ter pego... Ah, você trancou sua moto, né? Caralho Ah, tá, que os moleque tão rodando ali, olha lá É, tô vendo Ainda por nós já soltados aí, nem sabe Certeza que essa moto é essa Essa moto também Que parece quebrada, mas sabe que não tá funcionando? Rapaz Quer meter o louco nesse carro aí também logo? Sim, lógico Já faz um combo, velho Isso Vê aí, vê aí Deixa eu tirar o centro, vê que também... Tá fazendo a limpa aqui, velho Deixa ele coisar Tá, não, tá, não Tá, não, de boa Quer tentar aquela moto ali atrás? Nossa, achei que era a polícia ali, velho É, tá trancada também É, vambora Vou pegar minha moto ali também Pega lá, pega lá Olha os caras em cima da carro ali, velho Tá, porra Deixa ele vir, deixa ele vir Eu vou entrar em contato com o cara Pra ver quanto que fica aquela motinha ali, mano O desmanche Que a gente vai ver como é que funciona, tá ligado? Que aí depois quando pegar uma paradinha mais cara A gente já sabe mais ou menos, velho Nossa, velho Eu vou quebrar a frente do meu carro assim, velho Esse carro aqui é osso, velho Tem que ter dinheiro sobrando pra... Aí Chegamos aqui na motinha Agora eu vou entrar em contato com os caras, mano Pera aí que eu vou entrar em contato aqui com os caras aqui Deixa eu até destrancar Se a polícia vier aqui Eu já vou meter o louco aqui Eu vou embora Aí, deixa ele me responder aí, velho É, pelo jeito tá novinha Vai dar dinheiro Não dá nada É só ficar parado aqui, ó Mas você já viu se tem alguma coisa... Ah, é mesmo, né Tem que ver, velho Vê, vê Dá uma olhada aí que eu não lembro como é que abre esse negócio Tá vazio, tá vazio É, mas como tá novo, deve valer um dinheiro, hein Ó, preciso dar uma limpadinha aqui Ah, o cara respondeu Rapaz, limpar a carro é comigo, velho Putz, o cara tá mandando a gente se encontrar lá no hospital É encontrar ele lá no hospital de frente Em seis minutos Que ele tá lá na parada lá na Colômbia E já vai descer Então quando ele estiver ali A gente leva a moto Tá aqui perto Aham Quando ele estiver perto, né Depois a polícia encontra nós Ah, eu falei pra ele Quando ele estiver perto Ele vai dar um toque pra nós Tá legal, tá legal Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui, velho Ah, quanto é que vai dar isso aqui, mano Você vai dar um pouquinho Mas, pô, já dá pra Tente sentir mais ou menos Como é que é o negócio A gente começa com o pequeno Depois vai subindo, velho Até pegar os caras, mano Se der pelo menos pra consertar esse carro Que eu dei uma batidinha ali embaixo Tá de boa Bora, bora, bora Já tá lá? O cara tá lá Tá indo lá pro hospital Tá indo pro hospital Vou levar a moto, velho Bora lá, guys O cara já deu a resposta aqui, mano Vai Cara, aí passou raspando Eu vou ter que sair aqui de ré Porque é melhor, velho Porque senão eu bato muito ali, velho Ó, saio de ré aqui de boa Mas só assoalho fica meio ruim, mano Tô na contramão, tio Sai, sai, sai O cara tá indo lá Quanto que ele vai querer Quanto que ele vai pagar nessa motinha, mano Que ele vai levar Vai desmanchar Vai tirar as peças do carro E depois vai dar o valor, mano Eu acho que é isso Nossa, esse carro pra caralho aqui Nossa, apareceu outra moto ali, mano E essa moto aí, irmão? O cara ali, o cara ali Calma aí, calma aí Deixa eu ver ali que o cara já tá ali Já me esperando, mano Chegou rápido O cara tá aqui Você quer ficar puto, mano? Opa Aí É isso aí E aí, mano Tô aquela motinha ali, mano Aquela vespinha ali? Exatamente Eu vou pedir que o senhor me siga nela É lá no MC, sabe? Aonde que é? Ali em cima? É, até aí no GPS É só se o senhor fizer me seguir O senhor me segue É uma rota mais segura, entendeu? Demorou, demorou A gente vai seguir ali, então Beleza Demorou? Vai indo aí Deixa eu falar com ele aqui Aí, segue, segue Vamos seguir ele aqui Vamos embora, vamos embora, mano Vamos embora Vamos embora, tio Quero ganhar pelo menos dinheiro Pra pagar a frente do meu carro Isso aqui é só pra... Caralho, mano Tirou o limpo aqui Agora eu posso mostrar pra vocês Sabe por quê? Porque só quem desmancha agora É esses caras aí, mano Só eles que podem desmanchar carro Então Eu posso mostrar tudo pra vocês agora, tiozão Vamos embora É uma nova atualização Que aí agora não precisa ficar tampando Onde a gente tá indo, mano Então tem que ter um RP Com o cara Meu Deus Eu vou perder o assoalho desse carro, velho Eu já nem sei pra onde esses caras tão indo Mas eu acho que eu sei onde que é o motoclub Essa rua aqui é muito esburacada, bicho Ô, bicho Caralho, bicho Tá assistindo até aqui, bicho Me deu um likezinho Meu Deus do céu Que isso, mano Ó, isso é um crime, mano Ó, depois eu vou na prefeitura, mano Mandar tampar esses buracos do caramba Vai quebrar meu carro todo Caralho Tiro Tiro? Ô Oxi Caralho, mano Onde que é esses tiros? Caralho, mano Cadê esses caras, mano? Tive que ir devagar E agora eu não sei Mano, meteram muito bala ali, velho Muita bala Aqui, 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 aqui Ah, eles aqui, velho Vambora ali, vambora ali E aí, cara Os caras vão fazer a parada aí, mano? É, pode aguardar aqui fora De boa, de boa, de boa Rapaz, você não acha que os americanos vão bater no seu carro, não? Você deixar? É, então Vou tirar daqui já Vou tirar Vou deixar ali, mano Nossa, esse buraco, velho Foda esses buracos, mano Vocês tem que falar com a prefeitura, tio Olha isso Caralho, já perdi a suada do meu carro, velho Os caras tão desmanchando a moto, mano Mano, eu tava vindo ali, ó Aquele lado ali, ó Meteram uns tirotei doido ali atrás, hein? Tem alguma coisa ali? Rapaz, perguei nem você, rapaz Nessa reta aqui, lá no final O maior tiro de metralhadora, velho Que doido ali, mano Ah, depois eu vou dar uma passada pra lá Pra dar uma olhada E aí, mano? Ó Essa motinha ainda não dá muito dinheiro não, viu? Eu não vou nem pegar a minha porta aqui Eu vou dar o dinheiro pouco É muito pouco Quanto é que foi, motinha? Só mil reais sujo Mil reais sujo, mano? Muito E como é que, olha Até se você consegue limpar, não? Vai nóis? Não, não Aqui a gente não trabalha com a lavagem, não Putz, mano É... Ai, cara, passou a mil aí, velho Cara, passou a mil aí Passa, passa pra ele aqui, então Passa pra ele aqui Pra pegar ele, hein, moço Passa pra ele Pra pegar, mano Eu tô de boa Tô de boa também, moço Boa, então passa aí, mano Pode passar pra ele Mil, mil e dinheiro sujo, mano Meu pai do céu, velho Vou pegar aqui, mano Aí, de boa, mano Tranquilo? Se quiser um dinheiro a mais Tem que ser uns carrão aí É, boa Mas que carro que você recomenda aí, mano? Rapaz, olha Land Rover Dá um dinheiro bom Quanto é que tá? Quanto é que dá mais ou menos? A Land Rover Ela dá pra tu Cerca de 27 mil Mais ou menos Rapaz É, o Toros Que é um carrão, né De luxo Dá aí Cerca de 62 mil Pra tu Tá ligado? Que isso, mano Dá um jeito de trazer esse carro aí É, entrega o carrão Não entrega essas motinhas aí não Que é É risco perdido Entendeu? Tô ligado Tô ligado Então Precisando aí Tem até meu nome aí Qualquer coisa Tando na cidade Ou meu amigo aqui Tando na cidade Ele Ele atende o senhor, certo? Tranquilo, mano Pode crer Quando tiver mais uns carrinhos Dá um toque aí, mano De boa? De boa, tranquilo É, nois, mano Valeu É, nois Isso aí foi mais pra testar a logística Ver como é que é a parada Tá ligado? Como foi rápido Eu nem imaginei Pra ficar tranquilo Até Eu vou te passar outra ficha Aquele carro Que não vale a pena Que é um Cadillac Que você viu Ele não vale a pena Ele só As peças dele no mercado Ele só vale 1.500 Entendeu? Pode crer Pode crer Aí tem que ser tudo carro Aí se quiser Uma pancada de dinheiro boa De boa, mano Pode ficar tranquilo Na próxima vez Eu vou trazer um carrinho De boa aí Pra você Tranquilo, valeu Eu sou fanal Valeu Valeu É nóis Vamos bora lá, mano Vamos virar esse rumo aí Vamos começar a roubar carro Igual doido Não, mas calma Não, não é assim não Os caras vão ficar doidos Se ficar assim Rapaz, mas eu sou doido Tem que fazer planejamento De planos Tem que achar o cara Que tem um carro top Tem que saber Quem é que tem os carros Você é fanelinha, tá ligado? Eu acho que ninguém é suspeitado aí mesmo Você roubar o seu carro Você sabe quem é os caras Que tem carro massa É, pois são os caras aí Você vai anotando Vai anotando Depois a gente vai ver Onde que o cara mora E ver onde que ele estaciona o carro Tá ligado? É, tem uns caras que dão show Os carros Que dão os carrão Exatamente Aí você O cara de confiança dos caras Aí você já dá aquele toque Eu te passo o número aí Você dá o toque Vamos fazer esse então Eu tipo Quando eu ficar sozinho Lá no estacionamento Eu te mando o toque Se o carro estiver destrancado Aí já passa a mão e vende Não, mas ali não É, ali não Ali você tem que esperar O cara Você anota quem é o cara Vê onde que ele mora Tenta seguir ele Tá ligado? De longe Vê onde que ele sempre estaciona Depois é só marcar E pegar o carro dele Tem muita gente que estaciona Ele entrou ali pra cima Um pouco sempre do estacionamento Lá eu acho que não teve nenhum problema Não, se o carro der mole Pode crer Pode crer Então, calma aí Deixa eu anotar seu nome aqui Deixa eu pegar o meu celular Demorou Não é pra nada não Mas eu vou me livrar dessa Dessa grana suja aqui Tio, milzinho Só milzinho eu nem queria Isso é um problema pra mim Vou guardar depois É milzinho da sorte Vambora Deixa eu te passar o meu número aqui Você anota Pode falar, pode falar o número Aí você dá um toque aí Que depois eu te respondo É uma ideia aí Vê se você chegou Chegou, chegou aqui Se achar o carro dando mole Se estiver destrancado Já te manda um toque Aquele carro ali Rapaz Calma desse carro aí Vou lá, vou lá Calma aí, calma aí Vou chegar lá Como que ele não quer nada Calma aí A vaga fica... Oxi, porra Calma aí, tem que chegar Como que ele não quer nada Mas calma Vem, vem, vem Nossa senhora Se aquele carro estiver aberto A gente vai voltar lá agora Vem, tá trancado Eu acho que não dá não Tá não pra entrar, né Tá trancado Vambora lá Pô, aquele cara ali Deu sorte Ele trancou o carro Deixou ele trancado Ah, sua moto tá lá pra cima, né, mano É Aqui é meio tenso Porque, né É, pro ele Esse é bastante Eu tô da hora, mano E eu não posso dar mole Não que eu tô com a parada aqui É, não sei como é que é, velho Já foi dessa venda Mas eu já Agora virou em flanela Já foi Acabou de roubar a moto Rapaz Como é que você já foi Que você acabou de roubar a moto Tipo Você é ainda Não, não, não Estaria só pra descontrair o pão Nossa Vamos deixar o cara lá na motinha dele Ixi Aquele carro grande da polícia ali O carro Ah Na garagem parada Quer que eu dou uma olhada? Não, não Deixa quieto A gente continua reto Qualquer coisa é folga É folga Com esse carro vai ser folga Pô, mas que não tenha nada, velho É folga É folga É polícia Foi embora Foi embora Eita Estão atrás daquela moto ali Você viu ali Olha lá Viu, viu, tá vendo Parou na moto Parou na moto O cara caiu, mano Ih, se quebrou todo Você já tinha que dar uma levantada nesse carro Eu fui lá Os mecânicos burros do caralho Não conseguem levantar o carro não, velho Ai, Deus do céu Ai eu tenho que ficar tirando faísque igual carro de Fórmula 1 nessa porra Vê lá, vê lá Rega sua moto lá, velho Depois qualquer coisa a gente dá o toque lá, irmão Pode chamar de qual o nome? Demorou Pode chamar aí de esquisito Esquisito? Valeu É Valeu Vou ficar falando meu nome pra todo mundo não, mano Falar qualquer merda ali E dá um toque Senão meu nome vai ficar em todo lugar aí Tudo que é errado vai estar meu nome, velho Então bota os apelidos agora Esquisito Por que que vem essa merda na minha cabeça do nada, mano? Vamos lá Vamos lá na casa lá Que eu tenho que guardar essa parada aqui, velho Não vou ficar andando com esse dinheiro sujo aqui não, mano Nosso primeiro, velho Nosso primeiro é o da sorte O susto, caralho Ah, não tô acreditando que a minha gasolina tá acabando, velho Agora que eu fui ver, mano Chegando na minha casa, tio Ah, não Vou ter que deixar a parada ali E tentar voltar pra botar gasolina Acho que não vai dar não, hein, velho Ah, tá de brincadeira, mano Vambora, vambora Deixa eu guardar ali Como é que não tem ninguém aí? Vai meter uma bala à toa aí, né Tá de boa ninguém Tem ninguém hoje aqui não, mano Deixa eu guardar aqui a parada Colocar Pronto, tá aqui já O dinheiro sujo E tem uma parada aqui também, mano Rapaz, eu tenho que ver Como é que eu vou conseguir vender isso aqui, mano Eu tô sem dinheiro, ó Só que não tô com nem dinheiro pra botar gasolina, mano Caralho Aí vai quebrar Nós pra caramba, mano Aí vai quebrar, velho Então foi o seguinte Vou dar um cortezinho aqui E já volto com vocês aí, mano É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau